Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo aqui no BL, mais um pós-jogo e pós-jogo de vitória, mais uma vitória em cima do Floresta. Estamos classificados pra final, mais uma vez 3x1 em cima do time ali da Vila Manuel Sátiro, time este que tentou tanto tirar o torcedor ali do estádio Presidente Vargas até a última hora, até a entrada do torcedor com apenas 3 catracas disponíveis, enfim, parabéns aí a quem pôde estar presente no estádio Presidente Vargas, eu não estive lá, mas parabéns a quem foi, a quem empurrou o Fortaleza e deu aquele recado singelo ao Floresta no final do jogo. Vamos lá falar da partida em si, né? Mais uma vez o técnico Rogério Senne mexeu no time, né? Teve que mexer, teve que fazer isso por algumas ocasiões, o Marcelo Boec, por exemplo, sentiu antes de começar a partida, ele sentiu ali um desconforto na coxa, entrou o Matheus Inácio, na lateral direita fomos com o Pablo, o Pablo voltando ali de contusão na mão, o Tinga que estava pendurado pra final, o técnico Rogério Senne decidiu poupá-lo, eu acho que é uma coisa bem válida, na zaga o Ligia entrou na vaga do Adalberto, Adalberto que saiu no decorrer do jogo passado, né? Sentiu alguma coisa, o Ligia voltou aí, e no meio campo o Derley foi a novidade na vaga do Igor, né? O Igor que estava suspenso. E tivemos mais novidades, né? O Leonan foi nosso ponta esquerda no jogo de hoje, Leonan, que é lateral esquerdo, jogou na ponta esquerda por algum tempo, né? O técnico Rogério Senne manteve o 4-2-3-1, com o Osvaldo jogando atrás do Gustavo, se aproximando mais do nosso centroavante, e funcionou mais uma vez, o Fortaleza começou atacando fortemente o Floresta, tentou, 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 e foi uma pressão desenfreada ali nos primeiros minutos, que poderia ter saído 1, 2, 3 gols ali nos primeiros, sei lá, 10, 15 minutos de jogo. Com 18 minutos, o Leonan sentiu ali, e teve que sair pra entrada do Leonatel, o Leonatel que tinha sido sacado, e o Leonan entrou na vaga dele, acabou tendo que sair, entrou o Leonatel, ficamos no 4-2-3-1, com o Leonatel na esquerda, Edinho na direita, Osvaldo por dentro, atrás do Gustavo. E foi com Edinho que saiu ali nosso primeiro gol, nosso primeiro gol na partida. Bola pra área, o Gustavo tentou ali fazer uma jogada, o zagueiro do Floresta afastou mal, e Edinho não desperdiçou a chance que teve, empurrou pra dentro e fez 1x0 o Fortaleza em cima do Floresta. Depois continuamos em cima, né, não nos acuamos, apesar de estar ali com 4x1 no agregado, o técnico Rogério Senne colocou o time pra pressionar o Floresta ali, na saída de bola, tentar sempre chegar ao ataque, e o Felipe num belo chute de fora da área, fez o segundo gol do Fortaleza, isso coroa ali, esse ressurgimento do Felipe na equipe do Fortaleza, o Felipe que começou o ano bem mal, se recuperou e agora vem fazendo boas partidas ali no meio campo, atuando na dele como segundo volante, e esse gol aí chega pra coroar o Felipe. Depois tivemos outra alteração, né, por conta de problemas físicos, o Edinho não aguentou o jogo todo, e o Alípio entrou na sua vaga, né, e continuamos ali tentando chegar na frente, o Floresta muito aquado, apesar de precisar do resultado, só a partir dos 20 minutos, mais ou menos, que tentou chegar à frente, tentou atacar o Fortaleza, e aos 28 minutos conseguiu fazer ali o gol, né, fazer o 2x1, descontar o placar, fazendo 2x1, e o jogo ali ficou, meu Deus, mas não tinha mais muito o que o Floresta fazer, o Floresta precisava vencer com uma quantidade enorme de gols, tentou chegar mais algumas vezes ao ataque, só que não conseguiu, e o Fortaleza retomou ali a posse de bola, retomou as ações ofensivas, e chegou à frente ali com o Gustavo, que foi parado com o pênalti, e dessa vez o Gustavo não pediu a bola do Bruno Melo, até tentou, mas o Bruno Melo falou, papai, aqui quem bate só eu, chamou a responsa mais uma vez, e deu números finais à partida, Fortaleza 3, Floresta 1, uma partida aí que chama a atenção, os problemas físicos do Fortaleza mais uma vez, espero eu, torço eu para que tenha sido uma poupada, né, pensando já nos jogos da finais, nos jogos da finais, no caso, que serão quarta e domingo, contra o nosso maior rival, muito provavelmente, a não ser que aconteça um ecapombe no jogo de logo mais, estou gravando esse jogo assim que acabou, Fortaleza e Floresta, Ceará e Uniclinic jogam às 19h, mas afinal, tudo caminha para ser Fortaleza e Ceará, na quarta-feira, 21h45, e no domingo, 16h, e espero eu que esses problemas físicos sejam apenas poupadas dos jogadores, e estratégia do técnico Rogério Senna, para chegar todo mundo no seu melhor condicionamento físico, tecnicamente, no jogo diante do Ceará, que é a nossa principal missão desse começo de ano, né, já que a gente está disputando apenas campeonato cearense, temos que ir com tudo para cima do Ceará, nessa decisão, garantir esse título, nosso ano do centenário, esse título cearense do maior campeão em campo do Estado. Mas foi isso aí, você gostou da partida? Comenta aí embaixo, diz quem foi o melhor jogador da partida lá embaixo, Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, se já foi inscrito, clica no sininho para receber uma notificação a cada vídeo novo, e o mais importante, papoca o dedo no like para fortalecer o trabalho aqui do BL. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima e bora, leão! Valeu!